Voltando, Ilona, então, à questão da luta anti-drogas e do consumo assistido de heroína nos Estados Unidos. Isso, é uma política de redução de danos, que na verdade prega que você não tem que exigir a abstinência máxima dos dependentes, que isso pode ser um processo gradual e aceita que algumas pessoas nunca vão deixar de usar drogas, mas podem melhorar sua qualidade de vida. Salas de consumo de heroína já existem em cerca de 12 países, mas nas Américas, a maior parte na Europa, nas Américas a gente só tinha no Canadá e agora vai abrir a primeira em Seattle e tem outras cidades americanas falando sobre isso. O que seria absolutamente impensável alguns anos atrás, visto essa política. Aqui no Brasil, acho que o bacana dizer é que essa política está sendo muito discutida aí nos bastidores das áreas técnicas, até do governo federal, para a questão do crack. Por quê? Porque além de prevenir overdose, doenças sexualmente transmissíveis, também ajuda a cortar o elo desse dependente com traficante. E você consegue, na verdade, encaminhar essa pessoa que, de fato, precisa de tratamento e não punição, para outros serviços, não só de saúde, mas de moradia e assistência social. Hoje, inclusive, aqui no Mar, vai ter um evento sobre crack e reduzir danos. E vai ter uma transmissão ao vivo, Maria, às 7h30, no site do Quebrando o Tabu. E certamente vão abordar essas questões, que acho que a gente precisa olhar o que funciona em outros lugares, e dar algum espaço aqui nessa direção também. Vou chamar a Bianca, porque a Bianca Routier fez um Sem Fronteiras, um programa muito legal aqui da Globo News, sobre justamente um programa de consumo assistido desses moldes lá na Suíça, lá em Zurique. O que você conta para a gente, Bianca? Boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Lona. Boa tarde a todos. Pois é, para contar essa história, é preciso primeiro voltar no tempo, viu? Porque foi uma história aí com vários erros e depois um acerto. Começou o seguinte, no fim dos anos 80, as autoridades de Zurique resolveram tentar limitar a venda e o uso de drogas pela cidade, concentrar todo o caso, todo o problema num local. Era um parque, o Platts Pits, é um lugar muito bonito, perto da estação central de trem. Só que aí, em pouco tempo, o cenário se transformou, virou algo devastador mesmo. As imagens da situação ganharam o mundo, eram imagens degradantes, até 3 mil usuários se drogavam abertamente, diariamente, agulhas ficavam espalhadas pelo chão, era uma coisa horrorosa. E não à toa, o lugar ficou conhecido como Needle Park, Parque da Agulha. E aí, em 1992, quando ficou muito claro que a ideia não tinha funcionado, o parque foi fechado. E aí, de novo, o problema só foi transferido de lugar. As outras áreas da cidade passaram a ver as mesmas cenas. E foi aí que as autoridades decidiram realmente inovar. Lançaram essa política que inclui o fornecimento de heroína com prescrição médica aos usuários que não respondem ao tratamento convencional, como a Ilona falou. Então, na época, a medida chocou o mundo. Isso já tem mais de 20, quase 25 anos. Agora, os resultados são visíveis e viraram referência no mundo. E quem prova que é dependente, realmente, dependente químico de heroína, pode ir a uma dessas clínicas, recebe a quantidade determinada da droga e também todo o apoio necessário. Há alguns anos já eu entrevistei para o Sem Fronteiras esse programa que você citou, Maria. Um dos idealizadores do programa de combate à heroína, a gente voltou ao Parque da Agulha, ele se emocionou. Ele lembrou de muitos jovens que morreram de overdose na época ali, no meio do parque, a céu aberto. E nesses quase 25 anos, desde a implementação do projeto, o número de mortes caiu drasticamente. Também o número de casos de transmissão de doenças, como a AIDS e a hepatite, além de crimes na região, como o roubo. Em 2008, uma iniciativa popular do Partido de Direita para acabar com esse programa de heroína foi a referendo e essa proposta foi rejeitada por mais de dois terços dos eleitores. Portanto, os suíços reconhecem os avanços dessa política de combate à heroína. Maria. Pena que não vai dar tempo de eu mostrar aqui as várias participações na nossa janela interativa, muita gente defendendo a iniciativa, muita gente também atacando.